Notícia urgente, você que recebe Bolsa Família e você que recebe o BPC Lois, você que está no INSS, tem mais de 65 anos ou é deficiente, está recebendo benefício e proteção continuada, preste bastante atenção. O INSS irá manter um contato por telefone com essas categorias. Agora o alerta tem que ser dado. Muita gente tem que ficar atenta aos telefones porque vai rolar uma enchente de criminosos cibernéticos que vão tentar se passar pelo INSS. Assim como a gente já tinha alertado sobre contato de empréstimo de Bolsa Família, que ainda não existe, só o Supremo aprovou, mas o governo não liberou, empréstimo do BPC Lois, que já foi iniciado pelo INSS, porém não faço empréstimo pelo celular, porque tem muitos bandidos criminosos que estão se passando por empresas, empresas sérias, se passando e pedindo aí. Você quer fazer empréstimo, já está liberado, 5 mil, 10 mil, e aí manda um link. Você faz parte do BPC e você preenche e está passando uns dados para criminosos cibernéticos. Então não faça esse tipo de empréstimo. Tem a situação do vírus, do PIX, que está roubando, fazendo uma verdadeira limpa em várias contas. Então fique atento a isso. Deixa eu mostrar para você porque existem duas comunicações. A primeira, que o CGU iniciou a fiscalização por parte dos municípios, prefeituras em todo o Brasil. E aí é feito cascata. Começa a fiscalização do CGU com as prefeituras e os CRAIs e aí busca ativa com as mensagens para unipessoais, mulheres, crianças, mãe-chefes. É um efeito cascata. Acompanhe esse vídeo para você não pegar pela metade do assunto. Primeira informação, para você que faz parte do BPC Lois, na sequência eu falo sobre o Bolsa Família e sobre a lista, já que a entidade, o Instituto, o Sigilo, deve lançar a qualquer momento um novo portal tirando dúvidas e dizendo quem terá direito a receber esses 15 mil reais. Então, primeira informação, olha no teu celular, no teu notebook. O INSS vai manter contato telefônico para agendar perícia médica antecipada. O órgão deixou claro que não solicita informações como número de documentos, fotos para biometria, números de conta corrente ou senhas. Entenda. Então, logo, primeiro caso, nada, quando o INSS manter esse contato, não vai pedir nada dessas informações, tá? Informações, porque o mais importante é isso. Olha de novo no teu celular os telefones que irão aparecer. Para facilitar o contato com os cidadãos, a central de atendimento 135, que é do INSS, terá seu número modificado. Agora, quando o INSS fizer ligações para remarcar atendimentos, confirmar ou antecipar agendamentos e perícias, para você que é do BPC Lois, para você que precisa fazer aí essas avaliações, perícias médicas ou avaliações sociais, o número que vai aparecer é esse aqui, 11-21-35-01-35. 11-21-35-01-35, esse é o telefone exclusivo que vai ser mantido um contato. Lembro que eles não vão pedir nome, dados, senha do telefone. Então, criminosos poderão usar outro número, só que com contato se passando pelo INSS. Então, não passe senhas, conta corrente, seus dados CPF, RG, enfim, não. O INSS não pede isso. Agora, os criminosos vão pedir, tá? Esse é o telefone exclusivo que será mantido o contato, 11-21-35-01-35. Ele, inclusive, vai ser exibido aí na tela do telefone. É importante ressaltar que esse número não recebe chamadas de entrada e não possui suporte para o WhatsApp. O horário de atendimento é das sete da manhã até as dez da noite. Horário de Brasília, de segunda a sábado. Embora o atendimento eletrônico esteja disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana. Em caso de dúvida sobre a ligação ou suspeita de fraude, o INSS orienta que o cidadão ligue gratuitamente para o número 135. O número de SMS da central 135 permanece o mesmo. O 28041, tá? 28041. Portanto, ao receber uma mensagem com esse número no celular, pode se considerar como a comunicação do INSS. Então, essa comunicação vai acontecer. Então, você que faz parte do BPC Loas, você do INSS, vai ter o contato. O INSS vai ter esse contato telefônico para agendar a perícia médica antecipada. E aí, trata-se do pessoal do INSS e também quem recebe BPC. Quem recebe BPC, fique atento. Ok, pessoal? Fique atento. Então, começou nessa semana. E aí, o contato telefônico com os segurados que aguardam mais de 45 dias pela perícia médica necessária para a concessão do benefício por incapacidade temporária, anteriormente conhecido como auxílio-doença. O INSS ressaltou que atualmente existe uma filha de espera com aproximadamente 1,1 milhão de pessoas aguardando pela realização do procedimento. Então, o INSS distribuirá essas chamadas da seguinte forma. Serão 627 mil para perícias médicas iniciais, 627 mil para perícias iniciais, 250 mil para avaliações de exames relacionados ao BPC, que é o benefício de prestação continuada para pessoas com deficiência e 300 mil para outras perícias. Então, você vê que é mais de um milhão de pessoas que vão manter aí esse contato. Tá bom? Combinado? Se você ficou com alguma dúvida, o vídeo vai ficar gravado, você vota aí os telefones que irão aparecer na sua tela. Se aparecer outro número, se passando pelo INSS, é fake news, é criminoso cibernético. Ok? Bora voltar agora aqui para o Bolsa Família. Atenção, gente. Presta atenção, porque uma notícia que saiu, que agora, eu já tinha dado essa informação, muita gente estava questionando. Alex, como é que funciona isso, hein? Olha no teu celular. A CGU retoma a fiscalização de municípios no uso da verba do Bolsa Família, ok? A reativação da rede de fiscalização federal do Bolsa Família foi anunciada pelos ministros Vinícius Marques e Wellington Dias, ministro do Bolsa Família. Dois municípios foram auditados, cinco estão sendo monitorados e 59 entrarão no cronograma. Então, esse processo de fiscalização que a CGU está iniciando vai ser feito cascata. Prefeituras, municípios em todo o Brasil e CRAES. E aí, aquela comunicação... Vocês lembram da busca ativa que eu tinha dado a informação sobre mães-chefes, crianças, mulheres, questão de vacinação, frequência escolar? É que agora, a partir do mês de outubro, muita gente irá receber mensagens, ok? Então, a nota que foi anunciada foi essa daqui que eu mostrei e muita gente estava questionando. Alex, essa nota se refere ao quê? Então, preste atenção no que é que essa nota, esse boletim que a nota de esclarecimento fala. Primeiro, a informação diz o seguinte, nota oficial sobre Bolsa Família. Milhares de unipessoal serão cortados e não há mais, e não é mais possível unipessoal ser aprovado. Ou seja, uma pessoa que está esperando entrar. Só apenas aqueles que estão em situação de rua. Essa informação, se você hoje está suspenso, bloqueado e quer voltar para o Bolsa Família, se você foi bloqueado nesses últimos meses, três, quatro, cinco meses, você só vai voltar, mesmo cumprindo as regras, se tiver menos do que 16% na sua cidade, na sua região. Se já tiver 16% ou mais, lamentavelmente, você não vai voltar. O governo fez esse favor de grego quando inventou essa tal de portaria 911. A portaria 911 trata dos unipessoais, ou seja, 16%. Então, a informação, repassando para você aqui, diz o seguinte, boletim, Bolsa Família, nota de esclarecimento, muita gente ficou em dúvida sobre isso. Então, olha, qual a definição disso aqui? É que a Secretaria de Desenvolvimento Social informa os bloqueios e cancelamentos que estão acontecendo do programa Bolsa Família não são de responsabilidade dos municípios, ou do município. O governo federal, que lançou um processo de averiguação cadastral, essa averiguação cadastral, eu vou passar para você que tem gente que acha que precisa fazer atualização uma vez a cada dois anos. Só que quem tem mulheres de 14 a 44 anos que estão na idade fértil, grávidas, crianças sobre vacinação, pesagem, isso muda, gente. Muita gente acha que só vou comparecer daqui a dois anos. Não funciona assim. Você corre o risco de ser bloqueado. Então, o governo federal lançou um processo de averiguação cadastral para famílias unipessoais, que é composta por uma única pessoa, que se trata da verificação das informações que estão registradas no Cade Único. Em razão disso, estão acontecendo bloqueios e cancelamentos de vários benefícios. Quem estiver passando por essa situação e deseja tirar dúvidas, procure o setor do Cadastro Único na Secretaria de Desenvolvimento Social ou no Crais aí na sua cidade ou na sua região, ok? Agora, esse boletim aqui, ele resume nisso aí, tá? Ele resume em que você deve ficar atento a essas mensagens que estarão chegando agora no mês de outubro. Deixa eu fazer uma lembrança aqui, porque tem muita gente que recebeu essa mensagem em setembro, tá? Teve outros que receberam logo no mês de agosto e agora voltarão a receber, sabe quando? No mês de outubro. Olha no teu celular o que é que diz a mensagem. Benefício pago, consulte a data do seu próximo pagamento. No ícone calendário abaixo, ela diz mensagem do Bolsa Família. Condicionalidades, bloqueio, seu benefício foi bloqueado por um mês, porque alguém da sua família faltou à escola mais que o permitido em junho ou julho de 2023. Alguma criança estava com vacina atrasada ou não acompanhou o peso e altura ou alguma gestante não fez o pré-natal no semestre passado. E aí diz o seguinte, se quiser apresentar uma justificativa ou acha que houve erro, busque o setor do Bolsa Família na sua cidade. Então, a partir do mês de outubro, essa mensagem que foi iniciada em agosto e agora no mês de setembro voltou a ser enviada, porém, teve várias beneficiárias que receberam e não deveriam ter recebido, a gente fez aqui a atualização, a gente cobrou do governo, o governo voltou atrás e disse, olha, desconsidera essa mensagem para esse mês de setembro. Agora, em outubro, ela vai voltar. Então, tem 3 a 5 milhões de pessoas que poderão receber essas mensagens porque está tendo um choque de informações. Que choque é esse? O censo que foi feito no ano passado identificou várias irregularidades. Por exemplo, chegou numa casa que tinha quatro pessoas, a mãe, esposo, mais dois filhos, ou a mãe-chefe, mais dois filhos, três pessoas, ou duas pessoas, enfim. Só que essa pessoa que é chefe ou responsável familiar, lá no CRAS, ela está como unipessoal. Ou, outra situação, tem três pessoas, a mãe, mais dois filhos, um filho de maior. E aí, essa mãe foi no CRAS e tirou o filho maior, disse que saiu de casa e só está com outro filho. Então, é a mãe, mais um filho. O que o governo detectou? Que esse filho, que não está mais no CRAS, conseguiu um emprego. Como? O governo descobriu pelos cruzamentos de dados do Caged, do INSS e do próprio censo do IBGE. Então, o que o governo entende? A mãe tirou essa pessoa, tirou esse filho, para que não alterasse a renda. E esse filho não saiu de casa, continua morando na casa. Resultado, sem querer, essa pessoa se entregou na hora que passou os dados para o censo do IBGE. O censo recenseador chegou na casa e disse, quantas pessoas moram com você? Eu, dois filhos, três filhos, ou então um companheiro. Aí, essa pessoa lá no CRAS ou mora só, ou tem um filho que deveria ter dois, três no caso. Ele, mais dois filhos. E um dos filhos era maior. E está trabalhando, só que continua morando, mas a mulher, a mãe, disse que não mora mais. Quem descobriu isso? O censo. Vocês estão entendendo o que está acontecendo, pessoal? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Aí, o resultado. Esse cruzamento de dados que foram feitos com o censo do IBGE, com o Caged, com o Bolsa Família, com o Ministério do Bolsa Família e com o Caged, é que apontou 3 a 5 milhões, 3 a 5 milhões de irregularidades. Então, essas pessoas irão receber essas mensagens, agora, em outubro. Vocês estão entendendo aí? Olha, como fica a questão aí? Quer dizer que tem que ser duas vezes ao ano agora para atualizar? Então, preste atenção, gente. Preste atenção. Quem tem filhos, quem tem alguém grávida, se você tem mulher, está grávida, ou tem uma filha, está no seu Caged, está grávida, tem que estar atento a essa atualização, vacinação, pesagem. Tudo isso o governo está pegando no pé de muita gente. Então, olha no teu celular, no teu notebook. Mas eu quero destacar isso, que é mais claro. Diz, atenção, quem recebe o Bolsa Família deve ir até a unidade de saúde duas vezes ao ano. Duas vezes. E aí, muita gente vem pensando, ué, mas nem uma vez a cada dois anos? Por que duas vezes? Ó, quem não cumprir com essa determinação do governo federal, corre o risco de perder o benefício. Aí vai se juntar com outros beneficiários que passaram informações erradas. E o governo descobriu irregularidades. Agora, deixa eu explicar aqui, porque eu recebi muita dúvida sobre essa situação, né? Que fala o seguinte, ó, o programa Bolsa Família, né, que é um projeto, é uma lei que ajuda muitas famílias, fala sobre, para manter, ou para se manter no Bolsa Família, o que é que deve ser feito. Então, olha no teu celular, no teu notebook, que eu mostrei isso aqui, muita gente não estava entendendo. Então, para deixar bem claro para você, bem certinho para você, eu quero que você acompanhe todos esses detalhes. Olha aí no seu celular, no seu notebook. Para manter, para manter, se receber no auxílio, os beneficiários devem ir até a unidade de saúde duas vezes ao ano. No caso, de janeiro a maio, que é a primeira vez, e no semestre de julho a outubro. E atender as seguintes condicionalidades. Quais são essas condicionalidades? Manter o calendário vacinal em dia. Realização das medidas antropométricas, que é a aferição do peso e da altura, das crianças de 0 a 7 anos. E das mulheres da idade fértil, de 14 a 44 anos. Duas vezes ao ano. Para casos de gestantes, é obrigatório ainda realizar as consultas do pré-natal, para não comprometer o recebimento do benefício com posição gestante, o BCG, que é liberado para as mulheres em estado gestacional. Não há necessidade de agendar atendimento. Basta chegar à recepção e informar que veio para a pesagem do programa Bolsa Família e será automaticamente encaminhado para a sala de pesagem. E alguns diretores, alguns chefes aí, falam justamente... Supervisores dos CRAIs, passam a seguinte informação. Diz o seguinte, os beneficiários que não atenderem a esses critérios, que eu falei aqui, correm o risco do seu benefício ser suspenso. Portanto, procure a unidade de saúde mais próxima da sua casa, entre os meses de agosto a outubro. São várias secretarias que já vêm passando essas informações. São várias secretarias. Você está vendo aí o nome de secretaria, mas... Está vendo aí o nome de secretária, mas são várias secretarias de CRAIs que estão... De prefeituras que estão dando essa informação, avisando sobre isso. Então, você que tem grávidas, você que está grávida, você que tem uma criança, vacinação, pesagem, mulher na idade fértil de 14 a 44 anos, o governo está de olho nisso. Falei do BPC, do INSS, das grávidas, das regras. Falei também da nova lista que deve sair agora em outubro, lista do Vale Gás, para quem nunca recebeu. Lista para quem vai entrar pela primeira vez no Bolsa Família. Nesse mês, tivemos 550 mil novas vagas no Bolsa Família. Próximo mês, a expectativa é que abra 100 a 150 mil novas vagas. Pessoal que está na fila de espera. E o Vale Gás, já vim falando que o governo tem até o dia 30 agora desse mês, para poder confirmar a nova lista. Se não confirmar, então vamos ter que fazer uma mudança nesse prazo, porque a lei do Vale Gás é colocar todo mundo que cumpre rigorosamente as regras até nesse mês de setembro de 2023. Pagamento de outubro vai começar dia 18, NIS 1, vai ter antecipação do Bolsa Família e antecipação do BPC para quem mora no Sul, no Rio Grande do Sul, devido àquelas chuvas, fortes chuvas. Então o governo deve anunciar a qualquer momento a antecipação. Beleza? Sobre os 15 mil, estamos aguardando com expectativa que a qualquer momento irá lançar ou uma aba, ou um site exclusivo, ou um portal. Eu acredito que deve ser um portal. E aí esse portal vai servir para dizer, você vai ter direito, você está na lista de quem teve os dados vazados. Isso aqui é o site do Instituto Sigilo. O que é Instituto Sigilo, Alex? É isso aqui. O Instituto Sigilo teve como objetivo a defesa dos direitos e interesses dos titulares de dados, que foi fundada aí no dia 24 de janeiro de 2019. Esse instituto entrou na justiça e ganhou na primeira vara civil em São Paulo o direito de pagar 15 mil reais a cerca de 4 milhões de pessoas que tiveram seus dados vazados. A Caixa, a União e a Datapré foram acusadas. Agora estão recorrendo. Então, primeira instância, segunda instância, terceira instância, se perder, eles podem chegar até o Supremo, porque são 56 bilhões de reais e mais 40 milhões para o Instituto Sigilo. Nesse caso, são 4 milhões de pessoas que poderão receber até 15 mil reais por danos materiais, porque tiveram os dados vazados. Então, a gente está acompanhando quando é que esse portal será lançado e aí você vai saber se você vai ter direito ou não. Eu sempre digo, para saber se você vai ter direito ou não, caso essa ação seja ganha, que a Caixa perca, então, se alguém fez empréstimo usando os seus dados vazados, se alguém fez um cartão de crédito no seu nome com os dados vazados e hoje você já está no prejuízo. Chegou um aviso aí para você pagar a fatura e você, olha, eu nem fiz empréstimo, não usei cartão, usaram meus nomes. Então, você pode ter sido vítima disso aí. Quem não teve esse prejuízo ou não está tendo esse prejuízo, procure se você recebeu algum contato, alguma abordagem por parte de bancos, instituições credoras oferecendo empréstimo, cartão de crédito, enfim. Mesmo se você não teve prejuízo, mas alguém ligou para você oferecendo, ligou como? Quem passou esse contato para você? Então, fica dada a dica. Então, procure um print, guarde, arquive que vai servir no futuro para você como prova. Pessoal, certinho aí? Então, pronto. Então, eu espero que dê tudo certo. Ok? Bora para a palavra de hoje. O que é que diz a palavra de hoje? Oh, palavra de hoje. Eu amo essa palavra que está no capítulo, no livro de Salmo, capítulo 91. Amo essa palavra. O que é que diz? Olha no teu celular, olha no teu notebook, que diz o seguinte, Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás, a sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o dia. E aí diz que, eita, olha só, mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Sabe o que é isso? Isso é propósito. Isso é um projeto que Deus tem, um projeto lindo na sua vida. Quantas pessoas partiram com a Covid há um ano, dois anos atrás, né? Quantas pessoas jovens que nos deixaram. E você está aí. Às vezes até de uma certa idade, né? Mas está aí. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Deus tem um projeto para você. Muita gente pergunta, poxa vida, um filho meu morreu, faleceu, a Covid levou, um amigo meu novo levou, um atleta que era com o ensino meu, a Covid. Você conhece alguém que a Covid levou? Pessoa nova, praticava exercícios, era um atleta, era uma atleta, enfim. Pois é. Às vezes eu já vejo muita gente dizendo, eu de idade estou aqui, né? Estou vivo. Sabe por quê? Porque Deus tem um projeto na sua vida. Deus tem um projeto lindo e o seu tempo ainda não acabou. Seja um vaso nas mãos de Deus, seja um varão, uma varoa nas mãos de Deus. Deus quer te usar. Procure se santificar. Somos pecadores, mas entre no caminho certo. Servir a Deus não é de qualquer jeito. Primeira coisa é pedir perdão pelos seus pecados, é reconhecer que você é pecador, que eu sou pecador. Depois que a gente reconhece que somos pecadores, pedimos perdão a Deus pelos pensamentos, pelas atitudes, pelos atos de prostituição, corrupção, furto, inveja, fofocas, tudo isso nos leva à perdição. Para heredar o reino dos céus, temos que parar de pecar. Alex, é impossível parar de pecar. Procure se santificar. Isso começa aos poucos. Deus vai limpando você. O seu Jesus vai limpando. Livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 20, diz que, Eis que estou à porta e bato. Se abrires, eu entrarei e cearei contigo, você comigo. Jesus é educado. Ele não entra de qualquer jeito. Quem entra de qualquer jeito é o inimigo. É Satanás. Qualquer brechinha. Quando você fala de alguém, é uma brecha que abre. Quando você se envolve em algum tipo de erro, corrupção, furto, uma brecha está sendo aberta, o Satanás entra ali, o inimigo entra ali. Então, se é errado, feche as portas. Feche as brechas. Se a coisa é certa, se é ajudar o próximo, se você faz isso, parabéns, continue. Se é para dar uma palavra para uma pessoa, continue. Se for para falar mal de uma pessoa, pare. Isso não é bem visto diante de Deus. Isso leva à perdição. Procure se santificar. Perdoe mais. Entre no caminho do Senhor. O caminho é longo, estreito, a porta é estreita, o caminho é espinhoso, mas no final, você vai ver que vai valer a pena. Jesus está às portas. A qualquer momento, as trombetas irão tocar e o Senhor estará voltando. A gente sabe que Deus é amor, mas é justiça. Ele reconhece cada um. Suas obras, ele vai dizer, mostre suas mãos, dizendo, o que é que você fez? O que é que você está fazendo? Você merece estar no céu hoje? Você merece ser chamado, estar num livro da vida? Porque tem dois caminhos. Jesus Cristo vai chamar aqueles que ele conhece. Infelizmente, é bíblico. Muitos vão chegar, Senhor, eu falei no teu nome. Senhor, se ele vai dizer, se afasta de mim, eu não te conheço. Imagina você ouvir isso. Imagina. Mas Deus quer transformar a sua vida. Deus quer muito mais para você. Se arrependa. Peça perdão a Deus enquanto está vivo, enquanto está viva. faça a coisa certa. Amém, amados? Você pode dizer que eu e minha casa já servimos a Deus? Eu posso falar isso. Você já pode dizer isso? Eu e minha casa já servimos a Deus. É uma mudança. Pouco a pouco, você vai se moldando. Deixe o Espírito Santo entrar no seu lar, reinar no seu lar, operar maravilhas e você vai ver a diferença. Pouco a pouco, Deus vai tocando no seu coração. O Espírito Santo vai mudando o seu jeito, o seu linguajar, a sua forma de se vestir, o seu pensamento. Vai ser enfeita pouco a pouco a limpeza e vai se santificando. Amém? Fica com essa palavra. Pegue esse vídeo, manda para pelo menos cinco pessoas. Cinco que você conhece. Amigos, parentes, vizinhos, familiares. Pelo menos para cinco. Se quiser enviar mais, fica à vontade. Participe de um grupo do WhatsApp? Então manda lá aquele grupo. Manda no Facebook. É importante. Faz sua parte. Envia esse vídeo para uma pessoa que você lembra agora. Amém? Glória a Deus. Você deu joinha? Deu like aqui? Dá essa moral, hein? Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Aqui é para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome de inscrever, destacado em vermelho? Clica nele fazendo isso. Vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Estou confiando em você, hein? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, canal campeão. Ó, próximo mês retroativo. Quem tem dois filhos, três filhos, quem tem uma família, né? E não mora só. Quem tem uma família e está bloqueado, fez atualização, aguarde. Há uma lista para voltar agora em outubro e lista com direito a retroativo. Infelizmente, quem mora só, quem está bloqueado, suspenso, para voltar fica mais difícil porque só se abrir vagas. 16% dessas vagas se estiverem já ocupadas, não tem como entrar. Mas se tiver menos, 14%, 15%, 12%, então, pode-se abrir vagas na sua cidade, na sua região para quem está bloqueado e mora só, ok? Um dia de paz, pessoal. Estou no Instagram, blog Alex Silva, estou na rádio, radiobrasilfm.radio12345.com Escuta lá, o link vai ficar aqui destacado em assunto, tá bom? Um dia de paz. A gente se encontra, pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.